Muito bem, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, um bom dia. Estou aqui com a minha esposa, a pastora Jó Sanete, nós vamos começar orando. É Pai do Senhor, o povo de Deus. Depois vamos trazer, traga o microfone para cá um pouquinho, amor, para perto de você. Vamos depois trazer uma mensagem e depois a oração final. Então vamos orar dizendo, maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus. Deus, nós estamos aqui, Paizinho querido, Deus amado, na Tua presença, Pai. Sim, Senhor. E nesta oração da manhã, nós queremos pedir, Deus, pelos Teus filhos e filhas, que têm famílias, que têm filhos, que têm noras, genros, sobrinhos, os pais, os avós. Queremos entregar a família nas Tuas mãos, Pai. Pai querido, Deus amado, o nosso pedido é para que a Tua mão protetora, a Tua mão santa, Deus, esteja estendida, Pai querido, para alcançar. Aquelas pessoas que estão sendo prisioneiras dos vícios, aquelas pessoas, meu Deus, que estão fora dos Teus caminhos, que estão caminhando longe da Tua Palavra. Deus, os Teus filhos e filhas que fazem parte, Senhor, do Teu reino, sabe que existe uma palavra prometendo vitórias, uma palavra que diz, Deus, aceita o Senhor Jesus, salva-te e a Tua casa. Faz assim, Senhor. Pai, nós queremos tomar posse desta palavra. Concordo. E queremos orar, Deus, por todos os irmãos e irmãs que estão conosco, meu Pai. Sim, meu Pai. Pedindo, Paizinho querido, a Tua intervenção nas famílias. Sim, Senhor. Pedindo, Pai, que o Senhor jogue por terra todos os levantes, todas as afrontas, todas as ações do inimigo visando a destruição da família. Pai, Tu és Deus, maravilhoso, santo, glorioso. Deus, por isso que nós estamos aqui entregando em Tuas mãos todas as famílias que nos acompanham. Amém, Deus. Nossos irmãos e irmãs que são pão da vida distância ou de perto, que sabem, Deus, que a família cristã, ela vive sobre ataque do adversário de todos os lados. Mas, Pai, a Tua Palavra diz que nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou primeiro, por aquele que nos amou primeiro, que é Jesus Cristo. Então, toma em Tuas mãos cada família, estende a Tua mão poderosa, meu Deus, e derrama sobre as famílias. Sim, meu Pai, derrama. As Tuas bênçãos, a Tua santa e maravilhosa proteção. Amém. Meus amados, nós queremos falar hoje, na oração da manhã, sobre o poder da gratidão. Agradecer a Deus é algo que vai motivar mais bênçãos para nossas vidas. Aí você pode dizer assim, mas por que, pastor? Veja bem. Analise você, meu irmão. Porque eu e a pastora Jó Sanete não somos diferentes. Aleluia. Quando você faz algo por alguém, e essa pessoa é uma pessoa grata, é uma pessoa que reconhece o que você está fazendo, o que é que você vai ter no coração? Prazer em fazer mais por aquela pessoa. Aleluia. Não é verdade? A gente vai sentir prazer em fazer mais por aquela pessoa que corresponde àquilo que nós estamos oferecendo. O nosso amor, o nosso carinho, né? Deus não é diferente. Porque esse sentimento que existe em nós, de termos alegria, de abençoar aqueles que nos agradecem, que são gratos, é um sentimento colocado em nosso coração por Deus. Afinal de contas, nós somos a imagem e a semelhança dEle. Aleluia. Então, quando você faz algo por alguém, e essa pessoa não agradece, qual é a primeira impressão que vem? Ah, é muito ingrato, não vou fazer mais não. Não agradece. É claro que se você é um crente, uma mulher crente, um homem crente, grato a Deus pelas coisas que Ele faz, todas as vezes que você glorifica a Deus, agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida, Aleluia. Deus vai ter mais alegria de fazer para você, para ouvir a sua oração de gratidão. É por isso que é importante agradecer. Olha aqui, 1 Cronicas 29, 13, o que é que diz a palavra do Senhor? Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvores ao Teu glorioso nome. Nós damos graças e louvores ao Teu glorioso nome. Graças é agradecimento. Olha o Salmo 28, 7, o que é que o salmista diz aqui. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou adorar a Deus em gratidão a Ele. O salmista Davi é o maior salmista de Salmos São Cânticos, o maior adorador que existe na Bíblia. E o salmista Davi, ele tinha essa particularidade dele de louvar a Deus, de agradecer a Deus aquilo tudo que Deus fazia por ele. É por isso que ele foi tão abençoado. É por isso que ele foi o rei mais perseguido, o rei mais odiado pelos inimigos de Israel, mas foi o rei que Deus mais honrou. Por quê? Porque ele era um rei grato. Ele dava graças a Deus. Não é à toa que o livro de Salmos tem 75 salmos que são de autoria de Davi. Mas não são só 75 louvores dele. É claro que ele fez muito mais. Esse foi o selecionado para entrar na Bíblia, selecionados por Deus. Veja o Salmo 95, 2. Vamos à presença dele com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Vamos aclamá-lo. Vamos dizer que ele é nosso Deus, que ele é maravilhoso. Soberano, grandioso. Como existe, por exemplo, aquele louvor que diz na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Aleluia. Quer dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor e na presença dos deuses pagãos, os deuses que não são deuses. Eu glorificarei o Teu nome. Eu exaltarei o Teu nome. Então, quando você recebe algo de Deus e você agradece, Deus vai ter prazer em te dar mais. Por quê? Porque você tem um coração grato. E são nos Salmos onde estão as maiores expressões de gratidão a Deus. Salmo 69, 30. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Proclamar a grandeza de Deus. Oh Deus, como Tu és grande, poderoso, maravilhoso. Como Tu és, Senhor, Deus de toda glória. Aleluia. O que é que o salmista diz no Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Mas o meu socorro vem do Senhor. Oh glória. Que fez os céus e a terra. Ele viu entre os montes e os céus. Santo é o Senhor. E Ele imaginou a criação de Deus ali. Não é verdade? Olha o Salmo 100, versículo 4. Salmos que glorificam, que agradecem a Deus, que traz para Deus alegria. Aleluia. A palavra de Deus diz o quê? Que Deus habita no meio dos louvores. Salmos são cânticos, são louvores. E quando esses louvores são reconhecendo a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, aí é que Deus se agrada mais ainda. Veja o Salmo 106, versículo 1. Aleluia. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Está vendo como o Salmo enaltece a grandeza de Deus? Grande ao Senhor. Como o Salmo traz alegria ao coração de Deus? Salmo 118, versículo 28. Tu és o meu Deus, graças te darei, oh meu Deus, e te exaltarei. Te exaltarei, Deus. Exaltar a Deus é quando você reconhece que Deus está acima de todas as coisas. Que Deus tem o poder para resolver todas as coisas. E isso traz ao coração de Deus muita alegria. Verdade. Nós sabemos que a tristeza não traz alegria ao coração de Deus. Que a desesperança, a desilusão, entristece o coração de Deus. Como também sabemos que quando glorificamos o nome do Senhor, quando falamos para Ele, Senhor, nós não podemos não. Mas o Senhor pode. Verdade. Essas palavras são expressões que vai trazer a Deus coisas maravilhosas. Deus vai sentir na minha e na sua vida exatamente a expressão máxima do reconhecimento. Quando você olha para a natureza, para as cachoeiras que jorram águas de dia e de noite, para os pássaros que voam, quando você olha para o design belíssimo da natureza, quando você contempla a gloriosa mão de Deus, criando todas as coisas, o que é que acontece? Você está vendo ali um Deus que sabe todas as coisas. Um Deus que tem poder para criar todas as coisas. Quando você olha para os feitios de Deus e diz, meu Deus, quanta coisa bela. Quanta coisa bonita, Deus, que o Senhor criou. Como é perfeito tudo aquilo que o Senhor tem criado para o teu povo. Quando nós reconhecemos essas coisas, Deus vai ficar feliz com cada um de nós, sabendo que Ele criou tudo isso para dar ao homem todas as belezas da natureza, todas as coisas que foram criadas por Ele. Aleluia! Meu Deus, quanta coisa linda! Se você vê, por exemplo, meus amados irmãos, o design de Deus ao criar as coisas mais importantes, coisas maravilhosas que Deus fez, não é lindo? Olha essa imagem. Aleluia! Olha a imagem dos rios. Aleluia! Das pontes, de tudo que Deus criou para nós. Será que Deus não agradece quando nós falamos para Ele, Pai? Obrigado por tudo que o Senhor criou, Pai. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor criou para teus filhos e filhas, todos os pássaros, em todas as cores, em toda a sua beleza. Jesus, quanta coisa maravilhosa! A natureza esculpindo a própria natureza para que nós tivéssemos este olhar, Aleluia! Sabendo que a mão de Deus está sobre todas essas coisas. Então, veja isso, porque o salmista viu, quando ele disse, eleva meus olhos para os montes, ele estava dizendo, eu vejo no céu, né, a tenda que Deus armou sobre o universo, o poder dEle para criar todas as coisas. Aleluia! Então, o meu problema, o seu problema, meu Deus, ele é muito pequeno diante de um Deus tão grande como esse. Irmãos, ele não é nada perante a mão poderosa desse Deus. Nós temos que viver essa alegria de sentir a presença desse Deus. Nós vamos orar agora. E nesta oração, nós vamos buscar em Deus exatamente aquilo que Ele mais quer. É a direção dEle. Sabe o que é que Deus mais quer da sua vida? É que você busque Ele reconhecendo que Ele é o Deus que tem a solução dos seus problemas. Verdade, Jesus. Que Ele é o Deus que pode lhe aperfeiçoar, lhe conduzir de maneira que você alcance tudo aquilo que você deseja sem que você tenha dúvida nenhuma. Então, Igreja de Jesus, ore agora conosco. nesta oração, vamos dizer para Deus, Pai... Obrigada, Senhor. contemplando, Deus, todas as coisas que o Senhor criou. Imaginamos toda essa beleza. Sim, meu Pai. Como é lindo o mundo que o Senhor criou, Pai. Como é maravilhoso as coisas lindas que o Senhor criou. Sim, meu Pai. E o nosso pedido, Paisinho, é que o Senhor encha nossas vidas da Tua alegria. Deus, da Tua presença, do Teu Santo Espírito, que é o nosso Consolador. Eu sei, Deus, que ouvindo esta oração existem pessoas magoadas, feridas, tristes, abatidas, até desiludidas. Mas eu sei também que o Senhor pode, Pai, mudar histórias. O Senhor pode fazer coisas maravilhosas. E é isso que nós pedimos. Acolhe em Teus braços as famílias, Pai. Os Teus filhos que choram, as Tuas filhas que sofrem com filhos nas drogas, com o esposo nos vícios, as Tuas filhas que estão vendo os Seus filhos desviados dos Teus caminhos. E não sabe o que fazer, mas sabe que o Senhor tem o poder para resolver. Nós entregamos, Paisinho, nas Tuas mãos. Sim, Pai, nos Teus braços. E pedimos, sabe o que, Deus? A proteção dos Teus anjos. O Teu olhar misericordioso sobre essas vidas. Guarda, Pai querido, Deus amado, os Teus filhos e filhas. Sim, meu Pai. Debaixo da Tua potentosa mão e enche a todos da Tua alegria. Sim, sim. A alegria, Deus, de viver na Tua presença, cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua direção. Sim, Senhor. Porque nós precisamos disso, Pai. Tem misericórdia. E chega com a Tua providência. Chega com o Teu olhar misericordioso. Olha, Senhor, para as nossas famílias. É, Paisinho, visível. Olha para os nossos filhinhos e filhinhas, nossos netos. Olha, Senhor, para os casamentos dos Teus filhos. Sim. E derrama das Tuas ricas bênçãos dos céus. Porque Tu és grande, meu Deus. Sim, meu Pai. E nós louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Um abraço carinhoso. Beijo no coração. O nosso coração nos encheu. Daqui a pouco nós nos encontramos no culto do lar. Glória a Deus. enviamos um abraço carinhoso a todos os irmãos que estão... Nossas ovelhinhas de perto e distante. É, que estão na casa do Pai, né? Irmãos que vieram. Beijo. É, nossa irmã Adriana. Nossa irmã Vanda. Nossa irmã... O irmão Atílio. Irmã Mari, né? Lenilda, com o filho dela. Irmã Lenilda também. E chegou o Yuri. O cantor Yuri, sua esposa, sua filhinha, né? Pastora Gilvanda, pastor Cícero, que está lá cuidando dos irmãos, o Gugu, todos que estão lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Beijo. Daqui a pouco estamos no culto do lar. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Inscreva-se aqui no canal, por favor. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Fica na paz. Amar, amar, amar.